Fala pessoal, tudo bem com vocês? Samuel Valentim aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. Tudo bem? Bacana? Anunciando a venda desse lindíssimo Urucum Vermelho Intenso Macho do meu plantel. Em torno de 4 meses de vida. Bastante cor. Tem um melanismo na parte direita do bico. Boa forma, uma forma bem interessante. Aí o filhotão. Não precisarei dele. Estou já fazendo umas análises do plantel. E ele talvez não me será útil. Deverá ser útil aí no seu plantel. Para você que já tem Urucum ou que deseja iniciar uma criação de Urucum. Ele é o Canário BV073. Está aqui o pedigree dele. UR Urucum. PPP UR Possível Portador de Urucum. Então nasceram dois Urucuns e um Possível Portador. Nasceu no dia 6 de nove de 2022. Está o pedigree. O macho. Meu segundo melhor macho intenso. Vermelho Intenso Portador de Urucum. E a fêmea também do meu plantel. BB022. Uma fêmea mediana. E que deu um excelente filhote. E tinha melanismo. Mas também por conta do pai. Que tem muita cor. De uma boa forma. Deu um canário. De penas médias. Lógico que o vídeo não vai mostrar realmente a cor. Mas também assim. Vai mudar o tiquinho. Vai abrir o brilho ainda. Mas é um canarinho que tem bastante cor. Por ser Urucum. E veio de pais portadores. Beleza galera. Valor 2 mil reais. Meu Deus Valentim. 2 mil. Aí você me mata. Pelo exemplar. Pela árvore genealógica. 2 mil reais. Muito bem. Divido até 18 vezes. No cartão. Com juros da maquininha. Não envio. Estou na zona sul de Belo Horizonte. Minas Gerais. Aproveitem. Vocês que querem ter. Já um macho Urucum. Vermelho Intenso. Para fazer portadores. E também para fazer Urucuns. Está aí uma excelente oportunidade. Fechou? Meu contato. Sempre está na descrição do vídeo. Então meu WhatsApp está lá. Só entrar em contato. E buscar o bichão aqui. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima. Valeu. Tchau. Fechou? Amém.